Foram identificados os autores do atentado terrorista no aeroporto Atatú, que, segundo as autoridades turcas, eram originários da região autónoma do Daguestão e das ex-repúblicas soviéticas do Uzbequistão e Kirguistão. Ankara aponta para a responsabilidade da Organização Terrorista Estado Islâmico. O Daesh não reivindicou o ataque, como, aliás, nunca reivindicou nenhum ataque terrorista em território turco. Circulou nas redes sociais vários vídeos e fotos do ataque bombista da passada terça-feira, que fez pelo menos 43 vítimas mortais e mais de 230 feridos. Um vídeo obtido pelo jornal turco Birgun mostra passageiros e pessoal do aeroporto em fuga em um homem vestido de preto durante o ataque terrorista. Segundo o jornal, as imagens são da zona do check-in do Aeroporto Internacional Atatú. O diário turco Yeni Safak atribui a responsabilidade pela organização do atentado ao checheno Ahmed Shatayev, identificado na lista das Nações Unidas como um dos estratégias do Daesh, encarregado do treino militar dos extremistas de língua russa. Esta quinta-feira, a polícia turca prendeu em Istambul 13 indivíduos, três dos quais estrangeiros, e em Esmirna outros nove. São suspeitos de cumplicidade com os autores do atentado em Istambul e de recrutamento e financiamento do Daesh. Segundo o diário turco Huriet, um dos bombistas suicidas tinha entrado na Turquia vindo de Raqqa, na Síria.